Item 32, processo 48500-007296-2006-17. Reconhecimento da data de entrada em operação comercial da transformação 230-69KV, 100 MW, na subestação Penedo, objeto do contrato de concessão número 5-2008, com subsequente recebimento de parcela correspondente da receita anual permitida RAP. Relator e diretor André Peptoni da Nóbrega. A Companhia Hidroelétrica do São Francisco Chesf, vencedora do lote E do leilão de concessão de instalação de transmissão número 4-2007, obteve o direito para explorar os serviços públicos de transmissão de energia elétrica mediante construção, operação e manutenção das instalações de transmissão objeto do contrato de concessão número 5-2008, que foi assinado em 17 de março daquele ano. As instalações de transmissão constantes do referido contrato de concessão compreendem a linha de transmissão em 230-KV Jardim Penedo, localizada nos estados de Segipe e Alagoas, respectivas entradas de linha nas subestações Jardim Penedo, reator mandobrável de 10 MW com respectiva conexão, transformador trifásico 230-69KV de 100 MW, com conexão associadas, ambos na subestação Penedo, além das demais instalações necessárias à função de medição, supervisão, proteção, comando, controle, telecomunicação, administração e apoio. O contrato de concessão estabeleceu a entrada em operação comercial para a data de 17 de setembro de 2009, não tendo sido a obra concluída no prazo contratual. A resolução homologatória 843-2009 estabelece as receitas anuais permitidas para as concessionárias de transmissão de energia elétrica no período de 1º de julho de 2009 a 30 de junho de 2010, momento em que entrou em operação comercial o transformador 230-69KV de 100 MW, e respectivas conexões da subestação Penedo. A resolução supra estabelece no anexo 5 os valores da RAPS integrantes do contrato de concessão nº 5, separados pelos respectivos equipamentos e módulos de conexão. A CHESF, por intermédio da correspondência 313, protocolada em 2 de junho de 2011, informou que, em razão de fatos alheios ao controle da concessionária, a linha de transmissão não fora concluída. A CHESF também informou que o transformador 230-69KV na subestação Penedo foi energizado dia 18 de junho de 2010, e que as demais instalações dessa subestação foram energizadas em 24 de março de 2011. Por isso, a CHESF solicitou a análise da ANEL quanto à possibilidade de dividir proporcionalmente a receita associada ao lote, tendo em vista a disponibilização do transformador em data anterior à disponibilização das demais instalações. Em 30 de setembro, a Superintendência de Concessões e Autorização de Transmissão e Distribuição, a SCT, solicitou à ONS a confirmação da data de entrada na operação comercial das referidas instalações, bem como manifestação sobre os eventuais ganhos para a operação do Sistema Interligado Nacional, delas advindos. Em 4 de outubro, a SCT fez consulta de teor análogo à SFE sobre o pleito da CHESF, sendo a consulta atendida pelo Memorando 975 de outubro de 2011. Procuradoria reitera os termos do parecer 787-2011, oportunidade em que opinou pela homologação da entrada em operação parcial do empreendimento e, consequente, direita a parte da receita estabelecida no contrato e entende que o processo encontra-se em condições de ser submetido de julgamento pelo colegiado. Em resposta à consulta da SCT, o NS informou na Carta 360 que o terceiro transformador de 230.069 KV e 10 e 100 MVA na subestação Penedo foi liberado para a operação integrada à rede básica a partir de 18 de junho de 2010. De acordo com o parecer 787 da Procuradoria, a lei impõe como regra a execução integral da obra ou serviço. Isto porque, em princípio, obra ou serviço executados parcialmente não trazem benefícios ao interesse coletivo. Ocorre que a própria lei excepciona a possibilidade de execução parcial de uma determinada obra caso comprovado eventuais benefícios. Com relação aos benefícios da entrada em operação do transformador na subestação Penedo, o ONS posicionou-se como transcrito a seguir, que com relação aos ganhos advindos da operação dessa obra, mesmo entrando em operação separadamente do restante do empreendimento do contrato de concessão nº 5, 2008, a integração do terceiro transformador de 230.069 KV e 100 MVA na subestação Penedo evita sobrecarga com risco de desligamento do transformador remanescente e perda de toda a carga da subestação Penedo em caso de perda de um dos transformadores de 230.069 KV, considerando apenas a configuração de dois transformadores em operação nessa subestação. Por sua vez, a SFE ratificou a data de entrada na operação do terceiro transformador de 230.069 KV de 50 MVA em 18 de junho de 2010, conforme o respectivo termo de liberação provisória. Em face das considerações do ANS e da SFE, a SCT assinala que existem benefícios pela entrada na operação comercial do transformador, mesmo sem entrar na operação da linha de transmissão 230 KV Jardim Penedo. Com efeito, a SCT considera procedente o pleito da CHESF de pagamento de receita anual permitida, proporcional ao serviço prestado a partir da entrada em operação comercial do terceiro transformador na subestação Penedo, objeto do contrato de concessão nº 5, de 2008. Em relação às demais instalações na subestação Penedo, no que diz respeito ao reator da linha Trifasco de 230 KV 10 MW, respectiva conexão e entrada de linha, a CHESF informou que, no sistema de gestão de transmissão, o CIGET, que as obras para o reator de linha e seu módulo de conexão foram concluídas em 24 de março de 2011. Entretanto, a SFE ainda não recebeu os respectivos termos de liberação. O ANS informou que, pelos registros daquele órgão, este reator ainda foi disponibilizado, encontrando-se em data de previsão para entrar na operação comercial. Com relação aos benefícios do referido reator, o ANS aduz o que segue, que na operação do sistema sem a linha de transmissão de 230 KV Jardim Penedo, as tensões da subestação Penedo têm sido reguladas sem a necessidade de recursos adicionais àqueles atualmente disponíveis. Desse modo, quando dá entrada em operação do referido reator, o mesmo permanecerá desenergizado até que a linha seja disponibilizada para a operação comercial. E enfatiza o ANS que a entrada em operação do referido reator sem a linha de 230 KV Jardim Penedo não acarreta em ganhos para a operação do sistema. Ante o exposto pelo ANS, a SCT assinalou que a CHESP não deve ter direito ao recebimento da RAPA proporcional pela entrada em operação do reator de linha e respectiva conexão. Em relação ao andamento das obras, a SFE alientou, por sua vez, que a previsão de término das obras de construção da linha de transmissão 230 KV Jardim Penedo informado pela CHESP é 24 de abril de 2012. Adicionalmente, destacou que a concessionária já foi notificada pelos descumprimentos da data original prevista por meio do termo de notificação 122.2011 da SFE. A manifestação da CHESP com as justificativas para o atraso ainda se encontra em análise naquela superintendência. Então, a partir de tais argumentos e do que consta do processo 48.500.007296-2006-17, voto por conhecer, para fins de direito, a parcela da RAPI, a data de 18 de junho de 2010, com a efetiva entrada na operação comercial da transformação 230 KV sem MVA e suas conexões na subestação Penedo, objeto do contrato número 5 celebrado entre a ANEL e a Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Quanto às demais instalações, encaminhamos por não adiantar a RAPI. É o voto. Em discussão? Acho que está correto. A análise aí é que não vai ser utilizada pelo sistema, mas não tem recurso ainda, não é só o que é útil. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Instituto decidiu por reconhecer, para fins de direito, a parcela da receita anual permitida de 18 de junho de 2010, com a efetiva entrada na operação comercial do Transformador 23069-CMVS e suas conexões na expressão Penedo, objeto com a declaração 5-2008 celebrado entre a ANEL e a...